Eu senti de passar esse vídeo, é bem forte, quero que você reflita porque é uma oportunidade única de você estar aqui, a gente vai estar falando um pouco dessa palestra, é visão e batismo, é bem misturo, mas imagina, você está aqui hoje, nessa oportunidade, se Deus tivesse guardado você, o que tivesse acontecendo lá fora, o mundo espiritual está aí, certo? Isso pode acontecer a qualquer momento, já pensou, sunada, todo mundo soma, eu iria para o céu, eu tenho que ser o céu, vocês iriam para o céu? Amém. Então feche seus olhos e promete uma fronte, Senhor em nome de Jesus, eu te peço Pai, reter na nossa mente a visão da igreja, reter na nossa mente o batismo Pai, Senhor eu profetizo que nós venhamos entender, venhamos compreender Senhor, a revelação da tua palavra, Senhor em nome de Jesus que para o céu espiritual o Senhor se faz a luz agora, que para o coxo que não manda espiritualmente o Senhor se faz a lâmpada para os pés, em nome de Jesus te agradecemos, amém. Aleluia. Eu sou o Andrew, é, estudador da rede de pastora de mim, e vou estar compartilhando com vocês a visão e batismo. Antes, fala para a pessoa do seu lado, está do meu lado? Fala mais alto, é ser abençoado. Aleluia. A edificação da igreja, nossa visão é edificar uma igreja de vencedores, onde cada discípulo é um ministro, cada casa é uma inscrição da igreja, conquistando nossa geração, através das células que se multiplicam uma vez por ano, para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Quem conseguir decorar isso daí até terminar o encontro, vai ganhar assim, então, amém? Qual o outro slide, Luiz? Isso, nós vamos estar fora desses cinco pontos, né? Edificar uma igreja de vencedores, quando nós falamos de edificação, o que nós imaginamos, o que nós pensamos? Nós pensamos em um prédio, talvez, nós pensamos de alicerce, entre tijolos, cimento, uma construção, realmente, nós pensamos. E a nossa visão da igreja, é que você seja edificado. Bem, fazer o curso dos sete passos. Quantos já fizeram os sete passos aqui? Ah, não, não é? Outra pergunta, é. Quantos são batizados e estão desviados? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Amém. Então, você vai fazer os sete passos ali, o que Deus vai fazer com você? Ele vai explicar sobre o batismo e por aí, velho. Nos seis, lá, já pode ficar aqui. Batismo, a gente vai falar depois, se tornar amigo da igreja, aleluia. Começaram a fazer o CD, frequentaram o culto. A nossa igreja é de duas asas, tem que ir para a cela, tem que ir para o culto. Se tornar amigo da igreja de cela e cumprir o seu propósito profântico, chamado amarelo. Agora, nós vamos com uma parte muito importante. Por que se batizar? Irmãos, queridos, Deus, com a sua infinita glória, ele desceu o céu. Submiteu aos homens e se batizou. Que autoridade você tem para ficar de novo batismo? Não estou sentindo, não estou sentindo, não é? Eles falam, não estou sentindo. Você tem que sentir para saber. Você tem que saber para sentir. Saber o quê? Você já está sabendo. Aí, vamos lá. Mateus 3,16. Esqueci de Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se abriu os céus e viu o Espírito de Deus, descendo como bomba sobre ele. Chá, irmão, não é só. Quando você descer as águas, vai ser isso aí, irmão. E o profetismo. Vai ser uma mudança radical na sua vida. Você não vai querer pecar, você não vai querer ficar com as meninas, você não vai querer ficar com os meninos. Deus vai te surpreender. Existe um processo no batismo, certo? Mas dessa vez, você vai descer as águas e vai... Você vai... Vamos lá para o 2. É uma ordem de Jesus. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Meu Deus. Chegou um barco aqui do céu. Você é o filho de Deus, o amadinho, a chavazinha do Pai. Chavazinha do Pai. Deus, Ele te ama. De uma forma imensa. Quer provar o seu amor por Ele? Batiza. Se reconcilia. Você pode dizer... Eu me batizei quando criança. Não tem nem um bebê aqui, né? Se eu pegar o microfone e passar para a criança e falar... Você aceita Jesus como seu único circunstante salvador? Belezinho, vai. Você tinha matrinho ou padrinho? Alguém se batizou aqui para a criança? Eu me batizei. Mas o meu intuito era ganhar presente. Meu padrinho não é uma presente. Prefiro um Pai espiritual. Prefiro um Pai espiritual. Então, se eu pegar o microfone e dar para uma criança... Falar... Você aceita Jesus como seu único circunstante salvador? Ela vai falar... Ela vai falar mais ou menos. Não vai sem falar. Isso sem falar. Então, não volta. Não volta. O batismo você tem que reconhecer. Né? Você pode se perguntar também... Romanos 10, 9... Eu acho que tá. Mas é conhecer os seus pecados. Se você não reconheceu os seus pecados... Batismo com criança. Não vale batismo quando você era criança. João 3, 5... Não tá. Respondeu-me Jesus. Em verdade e verdade te digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ficar no reino de Deus. Espírito é aceitar a Cristo. Cristo ele te aceitou. Porque você... A verdade é essa. Você tem que falar. Você não presta pra nada. Ele não presta pra nada. Então, Cristo ele te aceitou. Mas quando você chegou aqui, teve opinião. Mas se aceitou a Cristo. Ele não aceitou. E o que é aceitar a Cristo? Vamos lá. Aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo. É... Nascer das águas. E o que é nascer das águas? É o... Batismo. Quem falou? Perfeito, hein? A merecer cinco. A Débora passou perto. Eu não ia dar cinco. E simboliza morte para o mundo. Eu vou contar a história de um animalista. O nome dele é Smith Wilbur. Smith, ele pegava... Primeiro no mistério de cura dele. A esposa dele morreu. Ele pegou a esposa, prendeu no quarto. Fiz... E a esposa, um papo, caiu. A gente ficava morta. Não sentia nada, né? Aí ele foi e pegou ela de novo. Pá! Aí ela foi e caiu no chão. Na sétima vez, ela ressuscitou. O melhor que isso é você ser o resto reto. Já precisa ser morrer para o mundo? Morrer para as drogas. Morrer para o início, para a constitução. Morrer para isso. Morrer para o início, você quer experimentar isso? A ressurreição. É a ressurreição. Aí você pode falar, eu me batizei, eu não lembro muito do meu batismo. Eu me desfilei, eu peguei. Em Salmos, tá na vida, eu não lembro disso. Em Salmos diz, lembro-me dessas coisas. Se derrama a minha alma de como eu ia com a multidão e passava em procissão, a casa de Deus como grado de júbios e louvor a multidão que festejava. O que quer dizer isso? É uma pessoa que reconheceu, que amava a Deus, mas todo o tempo se desviou, se afastou, começou a andar nos cabelos tortuosos. E esses Salmos, não foi escrito por Davi ali, foi escrito por os descendentes de Coreia. Foi escrito por uma multidão que ia para a célula, uma multidão que ia para o culto, uma multidão apaixonada. Você, talvez, era um desses e você se desviou e aí você está aqui no encontro. Só que existe uma situação nesse versículo, que o lembro, o significado no hebraico, é zaká. O que é zaká? É mais do que você lembrar que você comer um chocolate ontem. É você reter a sua memória. E Deus vai reter a sua memória, essa manhã. Ele vai fazer você lembrar do seu batismo. Não é uma, som, teste, amém. Não é uma cunga evangélica, é uma gurucubá-cagosa. Mas, no dia do meu batismo, eu estava lá e eu falei assim, Deus, eu quero que seja perfeito. Toma a hora de tocar aquela música lá. Aí tocou, minha vida, meu... Não, porque a música também não. Assim, seu... E por aí vai. E aí tocou aquela coisa e eu falei, meu, o que é isso? É prevesti na sala? Que negócio esquisito é isso? Aí eu falei, Deus, eu quero para alguém aqui tira uma foto minha. Gente, nós escandalistas. A gente tinha transformado de glória em glória. E aí o cara, o irmão do meu estava assim, ó. No batismo, cara. Sabe de uma coisa? Quando eu desci as águas, a minha vida mudou radical. Eu nunca me desvia depois do batismo. Gente, a simplicidade do Evangelho é essa. Se batizar, como eu falei, significa morte. Morrer para o mercado. Morrer para o mundo. Ressuscitar a vida de Deus na sua vida. Porque eu creio que o zoio, que a palavra de Deus vai entrar sobre o céu. Vai ser de uma forma radical. Não é mais tomar um banho. Se quiser tomar banho, leva um sabonete, um xampu também. Mas não é tomar banho. O batismo não é tomar banho. Igreja, você já foi curado. Curado com as suas mágoas, com as suas feridas. E eu vou ser sincero para você agora. Igreja, não é lugar para pessoas feridas. Oxi. Igreja, não é lugar para pessoas mortas. Mortas pelo batismo. Quanto tempo eu tenho. A dona Benera, ela está sendo curada. Nós estamos sentindo. Nós oramos pela mãe da Josi. Mãe da Josi está enferma. Vai ser curada. E isso acontece na célula. Amém? Vamos avançar. Já dá uma ideia. Ai, Deus está aqui. Tudo começa no encontro. O que temos que fazer agora? Tudo começa no encontro. Aleluia. Você está aqui. Você vai levar a aula para o nosso encontro? Vai trazer? Próximo encontro você vai trazer? Amém. E nós vamos à festa do pós-encontro. Pós-encontro, normalmente, o pastor vai estar marcando com você. O discipulador. E o que vai acontecer lá no pós-encontro? Você vai compartilhar o que você experimentou aqui. E pode levar o visitante. E não esqueça de levar o pós-encontro também. Peguei a roupa ou corta, chegado no pós-encontro, passada, né? E você vai ser adotado, ter um pai espiritual. Na Bíblia, a gente tem o Timóteo, temos o Barnabé, temos o Paulo. Você será treinado para ser pai espiritual. E você vai ser treinado também para andar de igual a igual. Ser um palmo na fé, ter um palmo na fé, é ter um pai espiritual. Pós-encontro, você tem um pai espiritual, né? Continuo. Você tem um pai espiritual, cara? Aleluia. Eu sei. E vou falar um pouco, eu não estou sentindo de falar de você. Vou rodar um pouco a cada crente, a autodífrica, por causa do Caio. E vou falar um pouco, eu não estou sentindo de falar de você.